Seguinte galera, eu nunca gravei Pokémon GO no meu canal Então eu não sei como vai ser a reação de vocês Mas hoje eu vou começar uma série de Pokémon GO Bom, lançou a segunda geração Eu já joguei um pouquinho, mas eu parei Porque eu não dei um grava pra vocês, então Decidi parar Hoje eu vou começar uma seriezinha de Pokémon GO E olha quem tá aqui comigo pra me ajudar a gravar Menê Por quê? Ah mano, o cara fica me parando A cada 5 metros, ele fala vai devagar, vai devagar Eu tenho que parar que eu fui andar 10 por hora na estrada Então eu vou pegar Pokébola E quando eu tiver querendo pegar alguns Pokémons Eu volto e mostro até lá do cenário pra vocês, beleza? Bom, vocês tão vendo aqui que eu achei 3 Pokestops Com Luri no meio de Londrina Não sei como Mas tá, agora eu vou pegar Luiz, você tá confiando em mim? Tá confiando em mim? Você não quer passar um caminhão aqui na frente Fazendo barulho Pior que não tem nenhum que eu queira pegar, mano Tá vindo a buzão, vamos pegar o buzão Vamos procurar Pokémão andando de buzão Ah mano, vamos, mano Vamos, mano Pior que não tem nenhum que eu quero pegar, olha aqui Nossa, pega um pedi ali, mano Por quê? Oh, pega a minha ex ali, Fê Achou isso daqui? A minha ex ali, mó cobra Eu vou pegar a Lady, Lady, porque eu não tenho a evolução dela Olha lá, bugou a Pokémons, olha lá Uma, duas, três, ficou Ah mano, como é que ela ficou, mano? Ah, ela ficou E galerinha, ó, vocês tão vendo aqui Eu não sei que Pokémon é esse Mano, ele vai virar uma... Nossa, tu não pegou uma Joaninha, mano Peguei, mano É, eu tô level 17, porque como eu falei pra vocês eu já joguei isso daqui Então, mas não tinha gravado Então eu vou esperar aqui aparecer algum outro Pokémon Pega a minha ex aqui, Fê Ah mano, não vou pegar só a ex Mano, tá lá, joga a Pokébola, né? Tá bom, vou pegar só a ex Nossa, mano! É até mó ruim, Fê Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a ex do Luiz vai entrar Peraí, peraí Cê confia de então? Não O quê? Peraí, vou fazer uma coisa Tá vendo, ó Peguei, vou pegar a igotia Ok, é que as uicó Beleza, ok É o que eu vou fazer Ele vai pôr o nome Ah mano, quem tá clicando aqui, ó Ex-namorada Do Luiz Do peixe Não dá Tem que ficar só com a ex-namorada Não, demorou então Peguei a minha ex-namorada aqui Demorou Demorou Ó, tem uma Ivi E meu, tá com vento e... Cê tá ligado, né, garaninha? Não tem algo que eu posso fazer Ô, que CP é alto do Ivi? Mano, ele não vai ficar tão legal, eu acho 344 é alto, mano? Não tão, tá ligado? É mais ou menos Aí, ficou Beleza Bom, vou ficar aqui Se vier algum Pokémon legal eu volto E mostro pra vocês Ó Acho que não vai vir não Por enquanto Vamos ver Se eu acredito que eu não tenho um pediote Eu vou pegar ele Raspberry E ele tá com 900 de CP, velho Caraca Nossa Ué, é muito difícil jogar com uma mão, sabia? Nem é Ah não 900 de CP? Sim, mano, mas não é tão, tá ligado? Vamos ver Ah não, a frente de CP não é tão 1 2 3 Ficou Não é Pior que não é, sabia? Você tem que olhar o teu mais forte Vou te mostrar aqui, mano Vou mostrar pra vocês também Ó lá Eu não tinha um pediote Parece o caso, né, mano Tá, deixa eu te mostrar os meus aqui Pokémon Combat Power É um Flareon de 1242 Mano, eu vou baixar o meu Você vai ficar de cara com meus pokémonzinhos Por quê? Mano, eu sou mó bom nesse joguinho Ficava o dia todo jogando com a cobra Ah, mano Com o Ekans Ah, mano, tá Bom, eu vou esperar aqui Vou esperar um pouquinho E vamos ver os ovos Os ovos, os ovos, os ovos Quanto será que falta pros ovinhos? Falta 2,7km pro próximo Nossa, eu nunca vou andar 2,7km, tá maluco? Nossa, eu uso isso Ó aqui, ó Exponou, exponou alguma coisa Ele virou uma carga, mano Eu sei, mano Uma carga de sinistro Só que ele veio mó fraquinho Vamos ver se eu pego ele de primeira Mano, tem que girar, mano Ah, como que você quer que eu giro com uma mão, mano? 2 3 Ficou, mano Peguei mais um do Nova Geração, galerinha Mais um Mais um Mano, o povo deve ter olhado Pra nós achar que nós é louco, mano Mas nós não é Quer enganar? Quer mentir pra mentiroso? É, mano Vai dar pra pegar de novo Pega os poké aí, os bagulhinhos Sorta não Ou você tá com quantas pokébolas, mano? Poucas, mano Aqui Aqui Ó, vem duas pokébolinhas cada uma, mano Veio mó pouco, mano E aí? Por que isso aí? Dá a direita daí É, não sei porque não tá doendo Porque tá roxa Nossa, pô, não é O correu 1 É um Azul Meryl? É um Azul Meryl É um Meryl Ó, que bonitinho Ele tá muito de boa ali Ó a carinha dele Colhei Mas vamos ver se ele anda, galera Vamos lá 3 2 1 Ficou, mano Ele tá lá, mano Ah, mano Você quer jogar também, né? Que eu tô ligado Eu sei, Fez Eu não vou gastar meu 3G Pra baixar isso aí Vou baixar em casa Ah, mano É, eu vou gastar meu 3G Beleza Mais um na nossa Pokédex Falta bastante, né, galera Não tô igual o Leon Os caras aí que tá, tipo, cheio de Pokémon não Porque eu não joguei muito Mas Vou completar essa Pokédex Fica vendo Fica vendo Tem mais uma Iviezinha aqui Ah, mano Tá aparecendo Pokémon pra caramba aí, mano Lógico que tá, mano É lógico que eu tô aqui, mano Ele sente o cheiro Mais ou menos, né, Luiz Felipe? Por que mais ou menos? Ó, 3 2 2 1 Ficou, 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 ficou Ficou Eve has caught Beleza Ótimo Ih Os caras tomam só vão passando aqui vendo os nós Vendo aqui, ó Ó a pombinha A pombinha colou, mano É um pede É um pede, aí, mano Ah, pede Mano, a pombinha tá mais voa, velho Olha ali como ela anda com o pescoço Ela anda fritando lá Frita Vai, Uf, bota na edição Frita, frita Mano, achei um speed jogado ali, mano Ele tava com medo que as pombinhas ficaram Mano, eu já tô com uma picada na porra, mano Tá tirando Bom, a gente saiu de lá Porque acabou o Pokestop, né E agora O meu motorista vai dirigir pra mim Vai, motorista Vai, motorista Vai, motorista Vai, bater o carro Vai, vamos ver o que vai ter até em casa, então Peguei alguns pokémons legais até Achei que ia ser melhor falar pra vocês, mas Acontece, né Meu Deus, esse cara vai matar meu carro Ó, ó, devagarzinho, devagarzinho, pôr esse top ali, mano Mano, eu não vou devagarzinho Devagarzinho, 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 devagarzinho Ah, vou parar logo ali, então Olha aqui, ó, pronto Não, 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 calma, calma Calma pra frente Não, que você não pôde entrar, meu Deus do céu Você tá entrando num lugar que... Meu Deus, Luiz Felipe Não, agora já era, mano Ah, mano Vai, mano Vai, mano Você nem pôde entrar aqui, se pôr Ah, mano, eu posso tudo, mano Nossa Tô fazendo várias merdas, se pôr Ah, mano, é uma... Nossa, uma jinx Duas jinx Holy 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 Calma, mano, vou pegar as duas, mano Calma, hein Ó, mano, eu vou meter pinocis nisso daqui, mano Não, calma, calma, calma É, mano, mano Nossa Não, calma, calma Ela não entrou, ela vai fugir Ela vai fugir Meu Deus, eu não tenho... Nossa, é, né? Aquela, aquela... Aquela que deu assim Pode ir, vai, mano Ah, se ela fugir, eu vou ficar parado Se ela fugir, eu vou meter o meu Great Ball nela, mano Ela não entrou? Não, mano Uma Duas Três Três, entrou, 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 entrou Entrou Entrou? Pode ir Oh, vai rachar o ovo Vai rachar o ovo Vai, 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 vai Vamos ver Vamos ver Será que é o de dez ou será que é o de cinco? Vamos ver É o de cinco É o de cinco É o de Batman Um miau Olha eu aí Um miau Você anda 300 mil quilômetros pra vir um miau Melhor que vir um Zobat Realmente Ô, tinha um Zobat mal forte Tinha, né? Tinha Tá, vamos ver Agora a gente vai na Avenida Principal de Londrina Vamos ver se tem alguma coisa boa lá, né? Que tá complicado hoje, mano Ovo vem miau Ah, tem uma Ecas Tem a ex-namorada de novo Acontece, ela sempre tá em todos os lugares Ai, ai Ai, ai Comenta aí Ai, ai, ai Ai, Luiz O que? Você quase bateu o carro, mano Ô, me respeita, vai Ele quase bateu o carro jogando Pokémon Não, o cara O cara veio por cima de mim Não dá assim não Não dá nada Não vou dar ele pra cá de novo Bate aí Aê, meu carro Bate aí o meu carro Mano, ele que paga Se a gente tiver errado Ó, aqui na Avenida Principal agora, galera Uma Chikurita Chikurita Ela não vai entrar de primeira Ela não vai entrar Ela tá indo 309 de CP, mano Uma Duas Três Ficou, ficou de prima Ficou de prima Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarzinho 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 O cara quase bateu o carro. Tu quase bateu o carro, jogou um pouquinho bom.